Mas você acha que, porque tem uma coisa dentro da nossa perspectiva de que, tá, realmente essa história de alma gêmea e o amor da sua vida não faz sentido, mas ao mesmo tempo você tem outras coisas que fazem, por exemplo. O cara pode não ser o seu príncipe encantado, mas você também teve, digamos, participação em escolher caras que possuem normalmente o mesmo tipo de comportamento e você acaba se apegando e você acaba ficando com um cara que ele vai te desrespeitar, que ele não vai ser fiel e aí você vai chorar, você vai ficar magoada, mas você vai acreditar que ele é o padrão do, digamos, o padrão do homem perfeito, porque é o tipo de homem que você gosta. Então, normalmente, o erro tá também na mulher aceitar se relacionar com esse cara e gostar de se relacionar com esse cara e uma das coisas que a gente fala é de que a mulher não gosta de homem bonzinho, não gosta de, entre aspas, do homem bom, trabalhador, honesto, fiel e etc, porque ela acha sem graça, ela acha que esse cara não tem, não proporciona nada de novo pra ela, entendeu? Então, ele não tem algo, assim, de emocionante pra fazer ela feliz, então ela se sente meio frustrada no relacionamento com esse cara. Só que aí ela quer um outro tipo de cara, só que o outro tipo de cara é esse cara aí que é narcisista, é o cara que manipula, é o cara que mente, que dá golpe, que finge que tá num lugar e tá no outro, que trai. E, então, normalmente, também a pessoa, ela vai sair de casa pra encontrar um cara desse tipo e quando os dois se encontram, é basicamente isso que acontece. E aí a gente precisa olhar pro histórico dessa mulher, porque a gente permanece onde é familiar. A nossa noção de amor, ela é construída ao longo da nossa vida. Se, por exemplo, quando essa mulher era criança, ela foi apresentada a um amor completamente desfuncional. Ela viu, por exemplo, na relação dos pais, um amor conturbado, onde o pai agredia a mãe, era desrespeitoso, existia um conflito ali, às vezes era uma relação que ia e terminava e voltava, terminava e voltava. Ela cresce nesse meio conturbado e absorve essa noção de amor desfuncional. E a gente permanece onde é familiar e a gente se afiniza pelo aquilo que é familiar. Não é um processamento consciente, é algo inconsciente. Mas, de certa forma, esse cara que é instável, esse cara que, por vezes, mantém uma relação indigna com ela, é familiar pra ela. Porque, justamente, existe todo esse histórico. E, quando a gente é acostumado com alguma coisa, o diferente, ele causa estranhamento, por mais que esse diferente seja positivo. Então, por vezes, é muito difícil que essa mulher consiga se apropriar desse amor saudável, desse amor bom. E quando ela tem um exemplo em casa e ela não viveu nenhum trauma, não presenciou nenhuma discussão, mas ela gosta de caras assim? Eu, particularmente, nunca vi. Você já viu? É, só você olhar na internet aí, elas mesmas falam. Que nunca... Bom, teve um exemplo da menina que falou, os pais dela sempre foram na igreja. Ela também vivia muito feliz em casa, os pais excelentes, colocaram ela no colégio de freira. Ótima aluna. Só que ela resolveu virar pro estudo e vender foto pelada. Por quê? Porque é o que ela gosta. E ela conheceu um mundo diferente. E é isso. E aí, aquilo fez sentido. Ela tem o coração gelado e fogo no rabo. Exatamente. Aí, aquilo fez sentido pra ela. Então, assim, a gente escolhe baseado no que faz sentido pra gente, né? Então, às vezes, pra ela fez sentido aquilo ali. Até a próxima. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma